Olá, gente! Eu sou Maria Paulino. Hoje estamos aqui em Juazeiro, de Lófano de Uolo. E hoje, 15 de setembro, festa em Juazeiro. É o dia da Padroeira, Nossa Senhora das Dores. Nós viemos mostrar um pouquinho pra vocês desse momento de fé, né? Do povo que não adora a Maria, mas tem essa tradição de prestar uma homenagem. E a cidade está cheia de rumenos, turistas. E a gente vai mostrar hoje pra vocês, né? Cada um tem a sua prensa, tem a sua religião, mas a gente vai gostar um pouquinho da cultura. Se você quiser ver o que vai acontecer, fique conosco. E agora a gente vai acompanhar este momento, assim, de romaria, digamos assim, né? Tem gente de fora e gente daqui também. Então, se você quiser ver o que vai acontecer, fica conosco, tá? Tchau! Estamos na praça Padre Cícero, centro da cidade de Juazeiro. Estamos chegando em frente às lojas americanas. Estou em frente às lojas americanas. Concentração, né? Muita gente aqui na praça. Para guardar este momento de fé, do povo do Nordeste. Muita gente aqui na praça. Muita gente aqui na praça. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL